Foi preso em Jaguaribe e foi levado para a sede da Polícia Federal na manhã de hoje durante a Operação Desarme das Polícias Federal e Civil, trabalhando em conjunto no bairro de Jaguaribe. Foi tudo aqui na capital. De acordo com a Polícia Federal, a operação tem como objetivo investigar pessoas que estariam com autorização para ter armas de fogo, mas que fazem comércio ilegalmente. Bom, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na casa de um dos suspeitos, não foram encontradas armas longas que eram registradas em seu nome. Bom, para a polícia, o suspeito teria vendido ilegalmente as armas a alguns criminosos. A Polícia Federal ainda encontrou um veículo que tinha sido roubado em Recife. O homem foi preso e autuado em flagrante pelo crime de receptação, além de ter sido apreendida uma arma de fogo sem registro. É uma coisa que a gente poderia imaginar que ia acontecer com essa questão da regulamentação das armas. Alguém que poderia pegar legalmente essa arma, adquirir essa arma e aí fazer comércio dela. Mas aí já é uma outra história. Mas é bom a gente entender que a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, tem trabalhado em conjunto para que essa prática não se alastre por todo o Brasil. É importante entender que quem tem o porte, quem consegue de forma legal adquirir uma arma, essa pessoa passa a ser monitorada. E aí, qualquer tipo de comércio, qualquer coisa que é feita com essa arma, a polícia certamente já vai ter informações e já vai estar no encalço daquele que tenta adquirir de forma legal uma arma e acaba comercializando essa arma para mãos erradas. E olha esse caso, gente. Uma mulher foi...